A procura pelas doses da vacina contra a gripe está sendo grande nas unidades de saúde em Linhares, só que a quantidade enviada pelas secretarias de saúde do estado ao município não foi suficiente para atender as pessoas que fazem parte do grupo de risco, como idosos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, puérperas e crianças de seis meses a menores de cinco anos. Muitas unidades de saúde tiveram de encerrar os atendimentos ainda no sábado, dia 30 de abril, dia D da campanha nacional de imunização por falta da vacina. Todos os anos que a gente participou de campanha de influência nunca teve essa procura tão grande. Porém, esse ano com essa onda de H1N1, todas as pessoas, os grupos prioritários estão procurando a vacina deles como é de direito deles. Fomos pegos de surpresa, porque a gente não imaginava que tanta gente ia correr atrás da sua dose de vacina agora por causa da H1N1. Diferente de algumas unidades de saúde daqui do município de Linhares, em que as doses da vacina terminaram ainda no último sábado, dia D da campanha de vacinação, este posto daqui do bairro Shell disponibilizou a vacina até às 9 horas da manhã desta segunda-feira. A partir deste horário, quem esteve aqui no posto teve de retornar para casa sem se imunizar. Dona Fausta mesmo acabou indo embora sem receber a dose. Não tem vacina nem nesse posto, nem em nenhum posto daqui de Linhares. Está em falta em todo lugar, foi isso que a enfermeira falou aqui, que não adianta procurar, que não tem, está em falta. Já Dona Alda, irmã de Fausta, estava feliz. O motivo? Ela conseguiu se imunizar ainda no sábado. Eu estava lá em São Mateus e aproveitei logo no sábado, né? Fui a ficha 21, graças a Jeová. Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares, de 37 mil, 21 mil pessoas do grupo de risco já foram vacinadas. A expectativa é de que mais doses da vacina contra a gripe sejam enviadas ao município o quanto antes. Nós vamos receber a outra cota de vacina. Porém, já recebemos um documento agora à tarde, que essa semana a gente não vai ter vacina ainda. É bem provável que a partir da semana que vem. Eu me preocupo, porque o problema está aí, né? A gente na idade de 68 anos tem de estar se vacinando. Então, eu acredito que as pessoas que são influentes nisso têm de se apresentar e adquirir essa vacina o quanto antes. A preocupação de Fausta é também a de outras milhares de pessoas que ainda não foram imunizadas. Se chega para eles na quinta-feira em Vitória, chega em Colatino na regional sexta-feira. Então, nós só vamos pegar as vacinas para nós na segunda-feira. Então, é bem provável que a partir de terça ou quarta-feira. A vacina contra a gripe é trivalente, o que significa que além do vírus H1N1, ela protege contra os vírus influenza A e influenza B.